Ela me disse uma frase que eu achei bem legal. Vai virar refrão. Aí a gente vai cantar assim, ó. O Estado faria e quem paga é você. Você já sabe, cara, que legal. Me espalhou isso, hein? Porque quando a gente se conventa, quando a gente se conventa, tá cheio. Pra ensinar pra galera aqui, ó. Vamos cantar que o Estado faria e quem paga é você. Aí você se responde, o Brasil, meu Deus é viver. É só isso. Quando a gente falar, você responde isso. Vai ser lindo, fundindo uma cara de coral. Coral de amor. Coral da vida divertida, hein? Vamos lá, vamos lá. Despedida, olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é essa corrupção, não é super viável, mas não temos mudança O que é do jeito que vira do direito, nós somos admirados em tudo, não tem jeito Mas tudo se tem jeito, minha gente confia, o pessoal forra o meu desconfio Iniculidade, certa compadinha, mas tudo mesmo foi morta, não vou desistir Vambora! O Estado não vale ninguém, fale a vocês! O Estado não vale ninguém, fale a vocês! O Estado não vale ninguém, fale a vocês, não vamos está relacionados Ravencari A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL